O Brasil não gasta pouco em educação. Eu acho que o Brasil gasta mal. O Brasil conversa hoje com Cláudio Haddad, fundador do INSPER, uma das mais respeitadas escolas de economia e de administração da América Latina. Cláudio também preside o Conselho do Brasil Harvard Office e é membro dos conselhos da BMF Bovespa, do Hospital Albert Einstein e do Instituto Unibanco. Cláudio, muito obrigado pela entrevista. É um prazer estar aqui com você. Cláudio, você construiu sua carreira na educação, seja como professor, seja como empresário da educação. Você, inclusive, é filho de professores, correto? Verdade. Vou te fazer uma pergunta simples, mas difícil de ser respondida. Por que o Brasil não consegue alcançar uma educação de ponta, apesar de tantos esforços? São muitos esforços que o Brasil faz, mas por que a gente não consegue evoluir? Parece que a gente está sempre patinando. Eu acho que os esforços, que são muitos, sem dúvida, e a coisa tem melhorado, embora ainda tenha bastante coisa para fazer, os esforços, eles não têm continuidade, não são transformados em uma política efetiva de Estado, não há uma determinação das pessoas para atuar. E, como em tudo que funciona, você tem que ter liderança e gestão, as duas coisas juntas. Quer dizer, liderança implica isso que eu falei, foco, continuidade, determinação, convencimento das pessoas que aquilo é importante. E gestão implica coisas básicas, se faz em qualquer empresa, mas que são, aparentemente, também difíceis de se conseguir no sistema educacional brasileiro. Que é você fixar objetivos, ter metas, como elas são medidas, aí você ter cobrança, quer dizer, meritocracia, incentivos para fazer o que as pessoas desempenhem de acordo com o que está sendo pretendido, e as que não se desempenham, sejam, então, substituídas, e assim por diante. É o que acontece. No entanto, aparentemente, essas coisas que são simples, não há nenhum segredo de polichinelo nisso aí, são muito difíceis de serem implementadas em larga escala em um país como o Brasil. Eu acho que aí tem várias restrições. Primeiro, vontade efetiva de fazer. Uma coisa é falar, outra coisa é realmente ter a vontade efetiva de fazer. São vários obstáculos, tem o problema de estrutura do setor, quer dizer, com professores, não estou dizendo que sejam voltados para não ensinar, mas o sistema de incentivos é muito ruim. Eles são estáveis, a meritocracia muitas vezes não existe, a aposentadoria ocorre rápido e o indivíduo ganha mais como aposentado do que nativa. As aulas hora previstas, a maioria, boa parte delas não são dadas e não são cobradas. Então, se não há cobrança, não há determinação, não há continuidade, muitas vezes um secretário faz uma política correta e vem o seguinte, acha que tem que fazer tudo diferente e assim por diante. E também as famílias, pelo fato de educação no Brasil, um fenômeno recente. As famílias, em geral, são de pessoas que têm pouca educação. Então, o nível de capital social no Brasil, que é uma mistura de educação com participação, é muito baixo. Então, as famílias também não cobram efetivamente, não demandam da sociedade que efetivamente ela entregue o que a sociedade necessita. Você adotou um modelo de educação no INSPER muito parecido com o que é utilizado em Harvard. Você podia falar um pouquinho desse modelo? Por que há tanta resistência na adoção desse modelo, na sua opinião? É um modelo de instituição privada sem fins educativos, que nem Harvard e as outras instituições, quer dizer, privadas norte-americanas, de educação superior, que no Brasil é, de fato, um modelo novo. Claro que existem instituições privadas sem fins educativos, mas da maneira como nós montamos com envolvimento muito grande do setor privado, inclusive em levantamento de recursos para complementar o nosso orçamento, é feito no Brasil, mas acho que nós conseguimos uma escala bem diferente. Quer dizer, o problema desse modelo, quer dizer, o grande desafio é como ele se perpetua. Está vendo aqui em Harvard, que estamos aí, são a quarta centenária, não é? Quarta centenária, quer dizer, no Brasil, o INSPER foi, na realidade, na sua, quer dizer, no seu formato sem fins educativos, começou em 2004, começou em 99 com fins educativos. Em 2004, nós fizemos uma doação e doamos todas as atividades de São Paulo para o Instituto Sem Fins Educativos, para ser um legado e funcionar como uma universidade americana de primeira linha privada. Então, o nosso modelo é esse. Não temos recursos públicos, a não ser isenção de impostos, pelo fato de sermos sem fins educativos, algum dinheiro para pesquisa, mas o resto é tudo setor privado. Então, para que esse modelo se perpetue, tem que haver um envolvimento da comunidade forte com o projeto. E esse envolvimento se dá aqui em Harvard, principalmente através dos ex-alunos, que já são milhares e muitos deles realmente se importam com a faculdade, se envolvem, doam dinheiro, doam tempo e assim por diante. Então, é isso que nós estamos querendo e procurando montar lá no INSPER agora. É um modelo diferente no Brasil, mas nós olhamos as alternativas, ou nós temos setor privado com fins lucrativos, em que a qualidade é bastante variada, mas eu acho que dificilmente poderia duplicar um modelo tipo Harvard, porque não há sentido, mas são com fins lucrativos, fazer pesquisa básica. E, por outro lado, nós temos públicas, que, embora ainda tenham algumas ilhas de excelência, o fato é que a governança tende a ser muito complicada, porque elas recebem um orçamento sem cobrança, praticamente. Sem contrapartida. Fora as outras restrições, é, sem a contrapartida. Fora as outras restrições, o reitor é eleito, coisa que você sugerir aqui em Harvard, que o presidente seja eleito, é um negócio que não faria o menor sentido. Então, você tem uma série de outras coisas que tornam a governança da Universidade Pública Brasileira complicada. Então, esse modelo que nós estamos testando é um modelo que, realmente, pode vir a funcionar. Espero que haja outras instituições. O problema do Brasil também é que a concorrência é baixa entre as universidades de ponta. Aqui, um grande problema que se possa ter é porque o sistema não descamba para um corporativismo. Por que os professores não tomam conta da universidade? Aí, aumentam os salários, essas coisas todas que acontecem em várias instituições. E aqui, nos Estados Unidos, o que eu acho que o grande fator que impede isso é a concorrência entre as instituições. Harvard quer ser melhor do que Stanford, quer ser melhor que Chicago, quer ser melhor que Yale, quer ser melhor que Princeton. Tem muitas instituições, isso que é um ambiente concorrencial. E, quando você tem concorrência, as coisas tendem a funcionar melhor no sentido de serem mais produtivas, a senhora mais valor e assim por diante. Na universidade pública, esse formato, você acha que seria um rompimento completo da... Eu acho que nós deveríamos migrar um pouco para isso, tentar instituir essas coisas. Eu sei que é bem mais complicado e difícil, não é fácil. Mas, sem isso, acho que a tendência é... Aconteceu o que está acontecendo hoje. Quer dizer, os orçamentos pressionados por salários, por aposentadorias. Não temos uma universidade de ponta no Brasil situadas entre as 100 maiores do mundo. Não temos prêmios Nobel no Brasil, não temos... Quer dizer, como foi dito hoje, em várias ocasiões, há pouca ciência feita no Brasil. Há pouca contribuição, efetivamente. Tem muito artigo publicado, mas você vê realmente a qualidade, o que eles influenciam, etc. É muito pouca coisa. Agora, dando um passo atrás, a gente está falando de ensino superior, mas gostaria de saber a sua opinião sobre a base comum curricular. Olha, eu acho que é um passo à frente. Eu acho muito bom. Eu estudei quando ainda havia o científico e o clássico. Quando você chegava no ensino médio, você podia optar. E eu achava isso muito bom, porque tinha colegas que... Quer dizer, que não tinham vocação para exatas, ou para matemática, ciências. Então, e queriam ir para letras, etc. E vice-versa. Então, eu acho que uma certa especialização é bom. Flexibilidade. Eu acho que o problema do Brasil é, em geral, falta de flexibilidade nos modelos educacionais. Quer dizer, o conceito básico é tudo tem que estar na mesma camisa de força, entendeu? Tudo está no mesmo... Muito engessado. Na mesma formatação, engessado. Então, todo mundo tem que estudar a mesma coisa. O superior, as faculdades têm que ser isso, isso e aquilo. Tanto é que eu hoje, quando eu estava lá no... Quer dizer, no meu evento, lá no seminário, eu disse, quer dizer, o MEC, inclusive, avalia... Quer dizer, avaliação, em geral, não é feita olhando o aprendizado do aluno com o ponto final e importante. Isso é que conta no final da história. Qual é a sua opinião sobre esses sistemas de avaliação, o Enad, por exemplo? Pois é, o Enad... Você emprestou o Enad, né? É, o Enad, como eu comentei, tem vários componentes lá. O componente de conteúdo específico, que é o que é atestado sobre o que ele aprendeu na faculdade, né? Claro que, quer dizer, o aprendizado do conteúdo não é a única coisa importante no ensino superior. Quer dizer, a faculdade está lá também para transmitir valores, competências e assim por diante. Então, você tem uma série de objetivos de aprendizagem, entre os quais é o conteúdo. Eles medem o conteúdo, não medem essas outras coisas. Ok, mas o conteúdo, no peso final, o chamado IGC, que é o índice geral da instituição, é apenas 15%. Quer dizer, 15%. Os outros 85% são uma série de coisas que são ou tipo insumos, quer dizer, o que que... Qual o percentual de professores com doutorado, mestrado, como se isso necessariamente dissesse algo sobre a qualidade. Você pode fazer um doutorado em Harvard, você pode fazer um doutorado em outro lugar. Você pode ser um doutor que seja um bom professor, pode ser um doutor que não vá dar aula. Quer dizer, então, isso não... Quer dizer, só o insumo não quer dizer muito, está certo? Quer dizer, por aí vai. Então, você tem várias outras coisas e você não mede efetivamente o que que aquela instituição se propõe a dar, que é o que é o fundamental. Ela está cumprindo efetivamente a sua missão. É um problema de dinheiro, na sua opinião, esse salto na educação? Não, né? Tem muita coisa por trás disso, né? Falta dinheiro para a educação no Brasil? Não, olha, quer dizer, o Brasil não gasta pouco em educação. O Brasil não gasta pouco em educação. O Brasil gasta comparativamente, quer dizer, a grande média, a média dos países do mundo. Inclusive, se botar os aposentados, que eu acho que deveria pôr na Folha, quer dizer, junto a esse gasto, porque fazem parte da remuneração total que um docente tem, né? E é para uns 7% do PIB, que é um nível bastante alto. Eu acho que o Brasil gasta mal. Quer dizer, não é que gasta pôr, gasta mal. Inclusive, se você... Vários gráficos, esses gráficos acontecem toda hora. Você pega gasto por aluno nas várias escolas do Brasil. Gasto por aluno. E, quer dizer, plota contra, quer dizer, desempenho nessas provas Brasil, não há correlação absolutamente alguma. Quer dizer, o gráfico é, assim, é um borrão. Você tem escolas que gastam pouco, que têm excelente desempenho. Você tem escolas que gastam muito, com péssimo desempenho. É que parece que isso não baliza nenhuma política pública de educação. Ou seja, o problema básico é muito mais gestão, quer dizer, liderança barra gestão, do que o gasto. Quer dizer, Sobral teve resultados excelentes na educação básica, quer dizer, não gastando mais do que São Paulo gasta. Está certo? Quer dizer, o IDH de Sobral, vivendo hoje, vai ser um espetáculo. Há várias outras experiências, assim. Quer dizer, claro que há modelos mais caros. Pernambuco, agora, no ensino médio, está com a escola a tempo integral. É o modelo mais caro, exige mais dinheiro, mais recursos. Mas os resultados são, realmente, bastante compensadores. Ou seja, não é que você deve gastar menos, não estou dirindo isso. O problema é que o gasto é mal feito. Cláudio, gostaria de saber uma opinião, a sua, a respeito do ambiente brasileiro. Saindo um pouco da educação, falando do ambiente como um todo, como que você avalia o momento atual pelo qual o Brasil passa? É um momento difícil. Eu acho que tem muito ruído. É como se fosse uma grande estática. Eu estou ouvindo uma música, no fundo, que é bonita, mas tem muita estática em volta. E a estática, quer dizer, vem da parte política, né? Quer dizer, naturalmente, quer dizer, a Operação Lava Jato, que é totalmente bem-vinda e vai ser muito boa para o país, não tem dúvida nenhuma, a curto, médio e longo prazo. Mas os efeitos são... Criou um terremoto na classe política, né? E isso realmente está causando bastante ruído. Agora, você olha o que está acontecendo sob o aspecto econômico, as reformas estão na direção correta. O que vai sair no final da história? Não sei. Isso é sempre um processo. Faz-se uma agora, precisa fazer novamente daqui a alguns anos. Então, é uma coisa que não vai ser resolvida da noite para o dia, mas a direção é correta. A economia parou de cair, está começando a recuperar. Inflação desabou. Quer dizer, algumas experiências, tipo, digamos, concessão de aeroportos, extremamente bem-sucedida. Os preços saíram bem acima dos preços mínimos. Ou seja, há interesse estrangeiro para continuar investindo no Brasil. Ou seja, tem várias coisas interessantes acontecendo. O problema é, elas terão continuidade ou não. O grande problema do Brasil é a falta de continuidade. Você tem governos que são muito bons, as coisas estão aí, de repente vem o próximo, resolve reinventar a roda, aí põe umas políticas provadas que não funcionaram, junto com o apoio de grupos de interesse. E aí a coisa vai, aí o Brasil anda quatro casas à frente, volta duas, aí fica esse processo de alta volatilidade, em vez de ter continuidade, né? Dentre as reformas que você citou, uma das que estão acontecendo nesse exato momento no Brasil é a reforma trabalhista. Como que você vê os pontos que estão sendo discutidos? Você acha que é positivo? Você acha que é um salto, de fato, para o país? Eu acho que uma flexibilidade trabalhista é absolutamente essencial. Eu vejo, nas várias empresas que eu lido, é um negócio absolutamente rígido. Quer dizer, toda a nossa legislação foi feita nos anos, a partir da Carta do Lavoro do Mussolini, que era para uma realidade do mundo nos anos 30. Quer dizer, o mundo mudou muito. Hoje não é que o empregado seja sempre uma vítima, explorado pelo patrão. Quer dizer, você tem... Indústria hoje é uma parcela pequena e a indústria usa muito mais ou robôs ou então empregados altamente especializados. Quer dizer, serviços cresceram muito. E serviços eu vejo lá no INSPER. Por lei, nós temos que dar férias para todos os professores em julho. Quer dizer, em janeiro, quer dizer, no verão eles têm que estar em recesso. Quer dizer, por um ano. Qualquer coisa que ele vá lá pode ser considerada hora extra, pode ser não sei o quê. Como é que uma instituição acadêmica pode funcionar dessa maneira? Bem, quer dizer, então, você tem que ter flexibilidade. Um contrato de trabalho, para mim, nada mais é que um contrato qualquer de serviço. Claro, se uma das partes inadimplir, ela tem que sofrer punição de acordo com a lei. Está certo? Mas é um contrato, como, digamos, qualquer outro. Por que contrato de trabalho? Novamente, tudo na mesma camisa de força, no mesmo formato, seja uma coisa entre professores com doutorado, seja outra com desempregada doméstica, sendo outro com não sei o quê. São situações inteiramente diferentes. Você acha que essa pauta está sendo discutida no nível adequado no Brasil? Não. Eu acho que não, porque a oposição já começa, já começa qualquer coisa, entra que fala em mudar a lei trabalhista. Não, são os direitos, estão mudando os direitos, como se fosse uma coisa assim, primeiro, que direitos, sei lá, a situação muda. Não é que esteja tirando direitos, você pode tirar um e coloca outro. Quer dizer, não é que você esteja prejudicando necessariamente uma das partes. Então, acho que a discussão ainda está sendo muito superficial. Cláudio, a gente está presente aqui no MIT durante um evento organizado por alunos do MIT e por alunos de Harvard intitulado Brasil Conference, cujo principal tema são os diálogos que conectam. E nós vemos aqui representantes de várias esferas, do poder público, de diferentes ideologias, quer dizer, são dezenas de convidados para discutir o país, coisa que a gente não tem visto muito no Brasil. A gente está com dificuldade de falar da gente mesmo, a gente precisa vir para um território neutro para discutir, para poder falar isso, como você vê essa questão? Olha, eu acho que tem bastante coisa sendo discutida no Brasil, quer dizer, não é por puxar a simbrasa para a nossa sadinha, mas o fato é que no INSPE nós temos eventos diários em que a gente discute essas coisas todas. Agora vamos ter, já discutimos reforma da previdência, educação, política, essas coisas todas estão sendo discutidas. O problema é que estão sendo discutidas somente entre um grupo relativamente pequeno de pessoas, volta ao problema do baixo nível de capital social do Brasil. Quer dizer, para que essa discussão se estenda, é preciso que as pessoas tenham, primeiro, um nível educacional mínimo, uma cognição boa para interpretar as diversas opiniões e entender o debate como ele é. E, quer dizer, infelizmente, volta, educação, essa é a nossa principal restrição do Brasil. então a possibilidade de ser debates em profundidade, mínimo de profundidade sobre vários assuntos fica bastante limitada. Essa relação entre academia e poder público, Cláudio, como que você vê? Você acha que no Brasil falta protagonismo de uma das partes ou você acha que, assim como está acontecendo aqui no MIT ou em Harvard, existe uma aproximação entre as duas partes? Eu acho que tudo pode se aproximar mais no Brasil. Acho que as pessoas, tanto o poder público com a academia com o setor privado com a academia e vice-versa. Está havendo um distanciamento no Brasil. As pessoas tendem a operar em silos, quer dizer, cada qual no seu canto. Se bem que o setor privado tenta sempre influenciar o governo e o governo gosta disso, aí fica esse sistema corporativista que ainda impregna a nossa psique brasileira, que eu acho que é um dos grandes problemas que nós temos que causa essas idas e vindas e assim por diante. Quer dizer, o setor governo tem que ser governo, o setor privado tem que ser setor privado. Separação total. Separação com concorrência, mercado, aí o governo está dando regras, regulando, mas sem intervir demais e sem ter poder de ter muito dinheiro para gastar, porque aí vira toda uma, as moscas vão em cima e tentam pegar a sua parte. Então, esse é o problema. Mas, então, agora, eu acho que tem que haver cooperação, sim. Tem que haver cooperação, tem que haver troca de melhores práticas, melhores experiências. isso tem que ser feito de uma maneira mais intensa. Ótimo, Cláudio. Obrigado pela participação no Brasil. É um prazer estar aqui com você. Olha, eu vejo muitas iniciativas espetaculares no Brasil. Isso sempre me anima muito. Eu vejo gente fazendo coisa muito legal, tem trabalhos excelentes em educação, em saúde, em uma série de outras áreas, empresas, jovens querendo empreender, montando empresas novas e animados com o país. Isso aí me dá muita confiança de que a próxima geração agora vai ser melhor e o país vai continuar caminhando. O Brasil ainda é um país espetacular, se você pensar, oferece inúmeras oportunidades. Muito bem que a gente se compara, é muito fácil se desanimar com o Brasil, porque você vê uma opção de coisa errada toda hora. agora tudo bem. E os outros BRICS são tão fantásticos assim? A Índia é fantástica, a Rússia é fantástica, a China tudo bem, tem um crescimento alto, mas morar lá não deve ser muito fácil. A África do Sul tem um problema racial gigantesco, quer dizer, o México que é nosso vizinho também tem problemas com segurança, poucas famílias têm uma concentração do PIB enorme e assim, então na realidade o Brasil olhando sob essa perspectiva apesar de todos os seus problemas e são inúmeros, ele ainda é um país que tem bastante coisa a oferecer e eu acho que tem tudo para eventualmente deslanchar na medida que as pessoas queiram e hajam pessoas que sejam mais iluminadas e que queiram tocar o negócio para frente. Bom, decepcionar a gente ver pessoas que a gente julgava que poderiam ser mais sérias, você vê que na verdade agora essas operações estão expondo uma opção de coisas, tudo bem que a gente ninguém é ingênuo sabia que essas coisas aconteciam mas não talvez na extensão quer dizer no volume que foi mostrado e realmente olhando assim é uma vergonha por outro lado é bom que o Brasil esteja sendo exposto isso pode acontecer em outros países também e não está sendo exposto então o Brasil tem esse grande mérito a justiça mal bem está funcionando há transparência e isso tenho certeza que virá para o melhor o Brasil é um Obrigado.